Música A ilha de Sodor é um lugar que possui muitas locomotivas E todas elas são muito úteis Trabalhando muito e sempre dando o seu melhor Todas elas sempre vivem em paz e harmonia E o Sr. Topham Hatt gosta muito de cada uma delas e tem muito orgulho Por a ilha de Sodor ter muitas locomotivas Muitas vezes os trens contam lendas Certa noite no Galpão de Malte As locomotivas queriam que Thomas contasse uma história Ei Thomas Últimas histórias Sobre o Duque A locomotiva A locomotiva perdida É, conta sobre ele Conta sobre ele Thomas Ah gente, eu já contei tudo praticamente Eu não lembro mais histórias A última que eu contei é que ele cai no galpão E aí eu não tenho mais nenhuma ideia do que aconteceu com ele Ah Negócio é a gente parar de enrolação e logo dormir Que temos muito trabalho amanhã Então todos concordaram E foram dormir Certo dia Os homens estavam conversando com o Sr. Topham Hatt Precisamos achar Duque É, precisamos achar o Duque de Sodor Ele é uma locomotiva muito importante na história de Sodor Tá, mas aonde poderemos encontrar? Vamos procurar nas montanhas Ele trabalhava lá Uma ótima ideia Vamos começar as buscas Os homens procuravam Em todas as partes Mas nenhum sinal de Duque Até que Eu não sei onde está Duque Os outros homens ficaram assustados E foram correndo ver o que aconteceu Ah Mas que barulheira é essa? Você é o Duque? Como você sabe meu nome? Gente, gente, gente Achamos o Duque Stuart e Falcon vão ficar muito felizes de te encontrar Que bom Disse Duque Logo os homens ligaram para Sr. Topham Hatt Sr. Topham Hatt viou o Trevor Os homens logo entraram dentro dele E eles se prepararam para o resgate Os homens colocaram um engate bem resistente em Trevor Para que Duque não desengatasse Enquanto isso, na bitola estreita As locomotivas conversavam Vocês já estão sabendo? O que? Encontraram uma locomotiva nova É sério, Renéas? É Puxa, que bom Encontraram uma locomotiva nova Isso vai ser muito bom Eu concordo plenamente Mas quem será essa locomotiva? Eu não sei porque tanto vocês falam de locomotiva nova Se essa locomotiva foi encontrada Essa locomotiva deve ser a antiga Isso sim Logo o Sr. Topham Hatt Viu Trevor e Duque É ele mesmo Duque Seja bem-vindo a ele, Duque Muito obrigado, senhor Vamos logo tirar essa lona de cima dele E você vai voltar a ser uma locomotiva muito útil Como você era antigamente Ah, muito obrigado, senhor Estou muito agradecido Não tem que agradecer Você é um trem super famoso aqui na ilha E você vai voltar sim a ser uma locomotiva realmente útil Trevor Vamos encontrar alguém para levar o Duque até a ferrovia estreita Sim, senhor Logo o Duque estava lá com o guindaste Vamos lá Duque Vou te levar de volta para a sua ferrovia Muito obrigado mesmo Então Eles começaram a fazer o resgate Logo O maquinista e o foguista de Duque Tiraram a lona de Duque Logo o Duque foi colocado em cima da plataforma E Duque partiu feliz Levar o seu novo amigo Para a via estreita Nisso Duque teve uma ideia Já sei Pensou Eu posso levar o Duque Para conhecer as partes da ilha principal Praticamente nenhuma locomotiva de vitória estreita Conhece essa parte Pois é impossível para elas Mas eu quero que o Duque se divirta ao máximo Pois ele viveu muito tempo da Da sua vida triste Preso num galpão Pensando que ninguém ia encontrar Eu vou perguntar para ele O Duque Perguntou o Duque Fala Você quer conhecer algumas partes da ilha principal Que seria impossível de você ir Se você estivesse com os trilhos Pode ser Então tá Daqui a pouco a gente vai para a via Para a vitória estreita Esse Duque E Duque tomou um atalho Esse aqui Duque É o moinho de vento Esse é um dos pontos que os turistas mais gostam de visitar Nossa que bonito Essa aqui É a estação Knapford É um dos lugares onde há Mais visitantes de sódor inteiro E mais locomotivas Mas por que está tão vazia? Perguntou Duque É que você pegou um dos horários onde os As locomotivas estão levando os passageiros para outros destinos Ah, entendi Diz Duque Agora eu vou te levar para o Cais de Brenda Não vou conseguir te mostrar ele inteira Mas estou mostrando os principais locais da ilha para você Diz Duque Muito obrigado por esse passeio Estou muito feliz Diz Duque Este aqui É o Cais de Brenda Este lugar tem muitos vagões de carga E embarcações Este lugar aqui Vem todas as cargas do mundo Para a ilha de sódor Hum E esta daqui É a usina de carvão Onde eu e todas as locomotivas Puxamos Pegamos carvão Para nos abastecer Juntamente com água E também Onde colocamos Carvão nas cargas Muito legal Então vamos Então Duque Espero que você tenha gostado do passeio Eu gostei Duque Fique tranquilo Agora eu vou te levar para a Bitola Estreita Onde você vai trabalhar Está ansioso para conhecer seus amigos? Estou ansioso para conhecer e rever meus dois amigos Stuart e Falcon Eu já ouvi muitas histórias sobre você e seus amigos Sério Sério? Sim O Thomas contou muitas para nós Naquele momento Duque chegou com Duque Na Bitola Estreita A locomotiva chegou Renéia 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 Descarlou e soltaram Um longo afeto Logo Todas as locomotivas Estavam reunidas Duque É você É você Exclamou Peter Sun E Sir Handel Stuart Falcon São vocês? Somos nós Não sabia que vocês eram Stuart e Falcon Antes da gente se chamar Sir Handel e Peter Sun Disseram ambos Nós éramos chamados de Stuart e Falcon Eu era Stuart E eu era Falcon Mas depois que fomos comprados Meu nome virou Peter Sun E o meu Sir Handel Ah Mas se quiser pode nos chamar Como você nos chamava antigamente Que bom ter você de volta Duque Estou muito feliz também Desse Duque Duque logo foi colocado nos telhos Então Duque foi embora Então Duque Passou o dia trabalhando com seus novos amigos E os contando Suas histórias Um tempinho depois No mesmo dia Duque encontrou Sir Topham Hatt E aí como foi Duque? Deu tudo certo senhor Todo mundo lá ficou muito feliz Principalmente Sir Handel e Peter Sun Que bom Master Precisamos dar um jeito de todas as locomotivas Saberem que o Duque foi resgatado Pois Thomas contava muitas histórias Para a gente sobre ele E todos vão ficar empolgados em conhecer o Duque E ninguém sabe ainda É você tem razão Vamos fazer um evento Na... Vamos fazer um evento Que todas as locomotivas Consiga ver o Duque Isso mesmo Sir Disse Duque Mas não conte a ninguém Só fala que vai ter um evento Muito importante Na bitola estreita Tá bom senhor Eu vou dar um jeito de fazer o Duque Não descobrir isso Vai ser muito incrível Sir Topham Hatt Então encontrou o Duque na bitola estreita Como é que está se sentindo? Pergunta Sir Topham Hatt É muito bom poder trabalhar de novo E ver meus velhos amigos Você está... Cansado? Ah eu dormi por anos E eu não acredito que eu estou cansado Então dorme um pouco Você trabalhou demais Vai descansar um pouco Obrigado senhor Sir Duque Então o Duque foi para o galpão Tirar um cochilo Sir Topham Hatt Contou tudo para as outras locomotivas É isso vai ser demais Vai ser muito legal Mas não conte nada o Duque Pois Iremos fazer uma surpresa para ele E as outras locomotivas da linha principal Fique tranquilo senhor O segredo vai ser bem guardado Isso aí Logo depois Várias locomotivas estavam reunidas Tanto de linha principal Quanto de bitola estreita Sir Topham Chegou em Peter Sun Sir Handel e disse Acordem o Duque Vamos mostrar essa surpresa para ele Sim senhor E os dois trens logo Botaram o plano em ação Acorda seu preguiçoso Ai Ei Por que você me acordou Disse Duque Vem aqui fora Vem ver o que está acontecendo Disse Sir Rindo Ai Esses dois E Duque Saiu do galpão Deve ser mais uma das pegadinhas deles Quando Duque Se aproximou Ele teve uma grande surpresa Bem vindo de volta Duque Bem vindo E todas as locomotivas Apitavam E apitavam muito Eu nunca me senti tão feliz assim Há tanto tempo Disse Duque E naquele final de dia Duque percebeu Que seria muito feliz Dali pra frente Na ilha de Solu E naquele final de dia